É, porque eu achei assim, muita falta de respeito, assim, eu acho que ela teve vários problemas na Globo, não só nos últimos anos, ela teve problemas antes, a gente que é mais velho que acompanhou, a gente sabe que teve alguns erros, tiveram erros, tiveram acertos na carreira toda dela, mas eu nunca vi uma falta de respeito como eu vi dessa vez a Record fazer. É a palavra, eu acho, também, é falta de respeito com ela. Principalmente com ela, porque ela fez aqueles, né, voltei para o domingo, ela estava super feliz. Porque eu, sinceramente, eu conseguia assistir sempre o programa, porque era muito tarde, eu tinha que estar trabalhando cedo, eu tenho dificuldade para acordar de manhã e tal, então, às vezes, eu não conseguia ver o programa, mas só o fato de ser domingo, domingo, aquele dia que a gente fica na televisão, que a gente roda, 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 e não tem nada, e ver ela no domingo, eu estava vendo, sabe? Pô, aí quebra a corrente, né? Então, assim, eu acho que, eu acho, sinceramente, eu acho que posso ter certeza. Foi sacanagem, não foi nada, tipo, Ah, é porque não deu, a gente vai passar para quarta-feira de novo, não, porque eles não deram tempo de nem três programas no ar, ué. Não, não deu, não deu, foi muito errado. E não foi culpa do Covid, não, não foi. Nós que não. A Fátima Merlach está aí apresentando, sem plateia. No dia 16, no dia 16, foi quando eles cancelaram a gravação, eu ia nessa gravação, aí o que aconteceu? A pessoa que cuida dessa parte, o cara falou assim, vai ter uma live, uma plateia virtual, que a gente vai passar um link para vocês, para vocês votarem, tal, 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 tal. Aí rolou esse lance, vai, não vai, eles marcaram no mesmo dia, e no mesmo dia eles marcaram, não tem mais. Eu, assim, sobre essa história do Viva, eu não sei. Eu sei que existem pessoas da Record, eu não sei como é o contrato da Xuxa. Com certeza não é um contrato comum, né? Comum que eu digo, deve ser um contrato mais, enfim, um contrato maior, uma coisa mais elaborada, assim. Por ela ser a Xuxa. Mas eu sei que, por exemplo, o Fábio Pochá, ele tinha um programa no GNT, ele apresentava um programa no GNT, que é o Papo de Segunda, que ele apresenta ainda hoje, até hoje, e ele apresentava o programa dele ainda na Record, ao mesmo tempo. Ele fazia o Papo de Segunda no GNT e fazia o da Record. E depois eu fui saber que o contrato permitia, e que tem outras pessoas da Record, eu não vou falar aqui o nome, porque senão dá ruim. Mas, assim, tem outras pessoas da Record que também têm esse tipo de contrato. Que eles não podem, por exemplo, aparecer na Globo, que é aberto, mas que eles podem aparecer em canais fechados da Globo, como o GNT, como o Multishow, Viva, entendeu? Então, eu não sei se é a saída dos programas antigos da Xuxa para o Viva. Eu também não sei se isso é verdade, se isso vai acontecer. Mas eu não sei se o contrato dela permite, como permite de outras pessoas da Record. Então, eu não sei se... Mas eu acho que não. Sabe por quê? Eu também acho que não. Se não, ela tinha ido na Tatá. Lembra que a Tatá e... A Globo não permitiu, né? E a Tatá é... Não é... E a Tatá é o Multishow, né? O Multishow. Não deve ser permitido, não. Ou então a Record não permite, não sei. Porque a briga é... Você acha que a gente continua na Record? Você acha? Acho que não. E, sinceramente, eu não torço para ela ficar. Eu torço... Eu gosto dela. Eu vou sempre torcer para o melhor dela. Eu acho que... Ela tem que estar feliz. Onde ela estiver. Se ela resolver fazer igual a Rita Lee. Ah, eu vou morar no sítio com meus bichinhos. E vou ficar com a minha filha. Vou ficar com o Juno. Beleza. Assim, para mim, tudo bem se ela estiver bem com isso. Não é um problema. Eu vou sentir saudades, claro. Mas... Saudade de ver ela na televisão. Mas eu não sinto saudade de ver ela na televisão. A gente já sente saudade de ver ela na televisão. Lógico. Porque apesar de ela estar no ar e tudo mais, não é mais programa dela, né? Não, não é assim. O próprio... Esse programa mesmo, o The Four, o programa é muito bom, muito bem feito. Mas, assim, ela quase não aparece no programa. Ela quase não fala no programa. O Dense, ela ainda aparece bem mais. Eu entendo que é uma nova televisão. Não tem jeito. Mesmo que ela vá para a Globo, não vai ser a mesma coisa que era antes. Não. Não tenho essa... Não vai ter um planeta Xuxa de novo. Isso aí passou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, tem que ver no YouTube. Ou então, se tiver reprise, entendeu? É isso mesmo. Mas, eu não sei. Eu torço para o melhor para ela. Mas, eu acho que... Parece que acaba esse ano o contrato. Se for começar a live, você me avisa, tá, amigo? Que eu estou falando aqui. Não, relaxa. Eu estou olhando a hora aqui. Ah, tá. E, se eu tiver chato também, você me fala, tá? Eu nunca fiz isso. Não, eu estou até de volta. Estão gostando do papo, gente? Vou falar com você. Só dá oi. Sidney, oi. Oi. Oi, aí, para o povo. Quando a Xuxa foi para a Recall, eu vi a Vista. É, a Joana quase não... Falou, quase não aparece no The Four. É, a Globo tirou para o Birra. Foi, para o Birra mesmo. A gente que é fã, a gente só pega a Birra. Não adianta. Agora, a Recall já perdeu os fãs da Xuxa, porque tirar ela do domingo foi o fim. Eu acho, tipo assim, foi... Foi a forma como foi, né? Né? Vão para a puta que pariu. E eu acho que tem uma coisa que é muito forte aí, que partiu da Xuxa, que foi curtir o que a Sona Abrão comentou. Que a Sona Abrão esculhambou, a Recall falou que era um absurdo, que era uma falta de respeito com ela, uma falta de respeito com... Foi, e era isso também que a Xuxa foi. E a Xuxa curtiu. A Xuxa estava putta, igual a gente, quando tiraram a obra do domingo. Foi isso, amigo. Foi isso. Lembrei agora. No dia que fizeram... Foi isso. Foi nesse dia que o cara estava marcando para a gente fazer a live de ser plateia virtual. E no mesmo dia, depois de tudo, a Xuxa ter curtido, a Sona Abrão e... Eles cancelaram no mesmo dia. E falaram que era por causa do Covid. Mas se era por causa do Covid, como por causa do Covid você fala que a plateia ia ser virtual? Entendeu? É óbvio que as coisas foram piorando. Depois o Faustão. O Faustão começou sem plateia. Depois acabou a gravação mesmo, porque realmente as gravações foram todas canceladas, tirando o jornalismo. Mas, assim... Não, aqui os fãs, a gente aqui, o nosso... O pessoal aqui, acho que foi por causa dela. Só. Sim. Só que eu assisto no canal da guerra. Eu assisto a Record. Eu não assisto a Record. Não tem nada contra, tá? Mas não é um canal que eu assisto e que assistia. Eu comecei até a assistir. Apesar de gostar de algumas pessoas da Record. Eu assistia o Pochá, que eu adoro o Pochá. Eu adorava aquele programa dele. Também. É. Eu adoro a Sabrina. Apesar de não ser um programa que eu goste tanto. Eu não gosto... Na verdade, eu quase não assisto TV aberta, assim. Eu vejo muito pouco. Entendeu? Primeiro, por tempo. Porque eu não tenho muito tempo. E, segundo, que... É só uma novela. Uma coisa, assim... Eu não tenho mais paciência, assim. Por exemplo, eu adoro o Luciano Huck, mas eu não consigo mais assistir o programa dele, porque eu acho que é a mesma coisa sempre. Mas é o que eu queria concluir, assim. Se existe a possibilidade dela ir para a Globo. Ou será que talvez não seria interessante ela ir para um canal fechado, sabe? Eu acho. Eu torço mais por esse lado. Porque eu não consigo mais... Não tem essa pressão de audiência, não tem essa pressão do povo. Falar... Ai, não está dando... Assiste quem quer. Está ali, né? Eu acho também. Eu torço muito... Chuchuca. Se você ver a gente... Pensa nisso. Vai ficar na hora fechada. Não vai... É... Pensa aí, cara. Assim... Porque... É... Eu... 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 Eu não sei, assim. Eu não consigo ver espaço. Não é só para ela. Para ela sempre vai ter espaço em qualquer lugar. Porque... O carisma que ela tem, ninguém tem, amor. Só... Acho que talvez quem consiga chegar perto Suja mais qualquer emissora. É a Ivete que consegue chegar perto do carisma dela. Mas não chega ao carisma dela. Entendeu? É... E... E ela é um ícone para a televisão. Ela faz muita falta na televisão. Quando ela não está passando o programa dela, quando não está... Ela faz muita falta na Globo. É muito difícil ver ela fora da Globo. Porque ela era a cara da Globo. Mas eu super respeitei isso. Estava feliz porque ela estava falando que estava feliz. Então eu estava super tranquilo. Mas depois que isso aconteceu, eu falei... Ah... Sei não. Eu acho que ela não está mais tão feliz assim. Na Record. Entendeu? Desde quando... Acho que quando tiraram o Xuxa Meneghel... Quando tiraram o Xuxa Meneghel, ela deve ter ficado... Porque ali o Xuxa Meneghel ficou patinando. Né? Foi aquela coisa de audiência, pressão e tudo mais. E troca de retor. E troca de... Casablanca pela Rec. Foi uma... E tiraram o programa dela. Tanto que... Assim, eu não sei se você não veio, né, amigo? Mas, assim... O primeiro Xuxa que teve... Foi aqui no Rio. Você veio? Não, né? Não. O Xuxa? Não. Você assistiu o Xuxa? Conseguiu ver? O Xuxa... O Xuxa é ouvido. Passou, né? Passou no canal dela. Sim. Cara... Foi uma coisa, assim... Absurda. Foi uma coisa absurda. E foi justamente na época do Xuxa Meneghel. Então, eu acho que aquela emoção dela, aquele susto que ela tomou, aquela choradeira toda que ela teve, que todos nós tivemos, porque a plateia foi uma catarse, assim. Foi uma catarse. O Léo Dias falou isso, assim. O Léo Dias estava lá. E ele falou isso. Foi uma catarse o Xuxa. E, assim... Aquela emoção dela, eu acho que ali tinha muito... Cara, eu estou falando por ela. Desculpa, Xuxa, se eu estiver falando coisa besteira. Se você estiver assistindo a gente, eu assisti em algum momento. Mas eu achei que tinha muito ali, de tipo assim... Cara, esse povo ainda me ama, sabe? Esse povo ainda gosta de mim. Essas pessoas ainda... Ainda gostam de mim daquela forma, sabe? Porque eu acho que ela estava vivendo uma... O Xuxa Meneghel, ele meio que foi um pouco de rejeição, né? Do público, porque não funcionou da forma como a Record esperava. E, obviamente, da forma como ela esperava, assim. Então, eu vi ali um pouco de desabafo, sabe? De falar, não, beleza, o Xuxa Meneghel não funcionou, mas eu ainda sou a Xuxa, sabe? Eu ainda tenho esse potencial, esse poder, assim. Ela renegou muito, né? Para não fazer, que ela achou que não ia dar público. Eu acho que ela já estava vindo com esse peso da Record. E jogou todos. Eu fiquei que nem um louco em casa, tentando comprar, desesperado. Eu comprei ingresso. Eu comprei mais ingresso do que eu precisava, porque eu fiquei tão enlouquecido. Mas o problema do Xuxa Meneghel não é ela, não era o programa, era a emissora, eram os problemas todos atrás, que vinham da pressão do nome Xuxa na Record, e ela tentando fazer o negócio funcionar, e troca de diretor. E da Globo também. Assim, ela tem essa parte de culpa na Globo, como ela já assumiu algumas coisas em entrevistas, mas, assim, a Globo também não conseguiu ter uma criação artística para a Xuxa. A direção artística da Globo não conseguiu fazer um programa à altura da Xuxa nos últimos anos que ela estava. Entendeu? E quando o Boninho... Tanto que eles botaram lá na geladeira e, tipo... Não, e quando o Boninho entrou, foi um despencoismo que começou a levantar. Eu lembro lá... Quem é fã da Xuxa aí sabe, gente. Em 2012, o programa foi quando começou a fazer aquele negócio que teve dos anos 90, que teve dos anos 80. O programa melhorou pra caramba. Muito. Em 2012, é uma das melhores fases do TV Xuxa. Não é? Com o Máriozinho, o Máriozinho... O Máriozinho, é. E aí, depois, quando o Boninho entrou para dirigir a parte toda, foi...